Já foi liberado o trecho da Avenida General Carneiro, onde um caminhão carregado com galões de água tombou. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ele perdeu o controle da direção ao tentar entrar na rua Humberto de Campos. O caminhão tombou e bateu contra um poste. Os galões de água atingiram dois carros e uma motocicleta. Nenhum pedestre se feriu. O corpo de bombeiros e o SAMU apresentaram o atendimento ao motorista do caminhão, que sofreu apenas ferimentos leves.